Se não fossem as belas casas da região, seria fácil confundir o local com a periferia, onde o abandono é mais visível. Na rua Geraldo Lúcio Alves, no Jardim Bela Vista, região nobre da capital, há vários terrenos completamente tomados de mato. Em alguns trechos, a vegetação já até invade a pista. Um perigo para quem passa por aqui. Já tive amigo que foi assaltado, que levaram mochila, notebook, que chegou desesperado na minha casa. E também teve uma situação, infelizmente, com meu namorado. Três pessoas saírem e abordarem ele com uma arma, só que ele teve a reação, no caso, de acelerar a moto. E no caso não aconteceu nada com ele, foi só uma tentativa de assalto. Mas aí nós já ficamos com medo. Como não circulam ônibus no bairro, muita gente anda a pé pela região, colocando a segurança em risco. Este adestrador de cães presta serviço para moradores do bairro há quatro anos e diz que os terrenos não recebem limpeza há muito tempo. Aqui é bastante perigoso, nessa travessa aqui, que quase todo dia que eu estou andando por aqui, tem pessoal usando droga aqui, devido a ser bastante fechado. O Ney mora na rua há mais de cinco anos e hoje evita caminhar na região, porque também diz já ter visto movimentações estranhas no local. É falta de segurança, o mato já está tomando conta. Quando enche de carros ali também, não sei para fazer o que, no meio do monte de mato. Então é um monte de insegurança hoje que a gente tem no nosso bairro. Parte da área seria uma chácara. Um pouco abaixo, neste trecho da rua Cambuci, há lixo para todo lado, evidenciando que a falta de consciência não é apenas dos proprietários dos terrenos sujos. Inconformados e com medo, os moradores pedem providências. Eu acredito que a prefeitura devia correr atrás dos donos dos terrenos para obrigar eles, querendo ou não, porque daqui a pouco pode acontecer algo pior. Precisa de uma maior segurança. A polícia está passando aqui em vários lugares, né, para saber o que está ocorrendo aqui realmente em relação a esses horários noturnos, né, de muitos carros parados.